Fala aí galerinha do youtube pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal olha quem apareceu no vídeo 49 sdx sds max hammer é um martelete ele é martelete de impacto ele é top de linha pessoal ele não é só martelete impacto como ele também é perfurante tá bom esse martelete também é uma das ferramentas que tá aí no nosso num dos nossos dez sorteios tá é o que que vai acontecer o pulo do gato resolveu presentear os seguidores com 10 brindes e o que que precisa pra você participar comentar nos 50 vídeos da série 50 vídeos da enrio tá pessoal esse é o vídeo número 49 falta só mais um então se você chegou até aqui você consegue chegar até os 50 tá eu quero dizer pra você o seguinte a gente está muito feliz está chegando a um milhão de seguidores e poder aí é presentear vocês tá uma ferramenta robusta pra caramba ela é pesadinha tá ela é muito boa é eu acredito que quem não vai ficar muito feliz aí vai ter um martelete top de linha para poder executar seus trabalhos ou de repente se você não trabalha na área você vai poder guardar lá como troféu que você ganhou do canal pulo do gato e o pulo do gato vai ficar muito feliz de mandar isso aí pra sua casa é uma ferramenta que na hora de mandar custa caro correio que a ferramenta pesada a gente tem que pagar até taxa extra de 70 reais poder enviar pra você mas você merece porque você tem nos acompanhado até aqui você tem tornado pulo do gato uma potência e nós estamos chegando a um milhão de seguidores graças a você então eu quero dizer um negócio pra você que eu sempre digo um grande abraço até o próximo vídeo e como eu sempre digo mesmo vamos que vamos porque tem muito trabalho pra gente fazer não para por aqui e o pulo do gato está muito feliz de estar podendo fazer isso aí por vocês obrigado por tudo tamo junto e é só uma maneira de expressar minha gratidão valeu galera fica com deus martelete martelete aspirador de pó rodador de grama mais um martelete regadores vem aqui lixadeira aspirador rodador de cerca viva né é esse aqui ó alterna chave de impacto martelete mais um esmerilhadeira esmerilhadeira carrinho de porta grama parafusadeira motosserra lixadeira para polimento serra circular bateria soprador a famosa varrito vocês já viram ela no canal chico chico e mais esmerilhadeira e eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui e a outra a outra lixadeira e aí e aí e aí e aí